Vem na mesa aqui em Santa Cecília, quer saber o que me contou? Ah, mas só depois da abertura, vamos na abertura aí meu filho Eu, pra quem não sabe da minha história de vida, vocês conhecem a minha história de vida, moça? Você não conhece a minha história de vida, moça? Dá pra se não, você assiste a minha, mas Deus faça essas coisas, não é pra se não? O programa não iria voar, mas os sábios, como eu envelheço a escrever, vão montar só pra você Você não vê que eu toco a mão de um moleque de danizinha Eu vou celebrar o resto das vitaminas de futebol Vamos, eu gosto de falar com a minha mãe Muito obrigado Obrigado Obrigada. Obrigada. Muito bom, senhor. Você te chama Edor, Codinho, camarada. Estamos no bacaná que existe um projeto que eu acho muito legal. Já vim alguns aqui. Mísio me dá risada e hoje eu tenho a Zé Matheus, de lá de novo. Como é que você já está nesse projeto? Você de meio de humor. Eu me lembro aí que nós fizemos imagens. Nós fizemos uma TV de você, né? Você é um cedôs, né? Me lembro. Me lembro que foi ele. O cara no nosso papo. Isso. O cara no nosso papo foi até às bases até hoje. Muito bom, senhor. Muito legal. Quem quiser entrar lá no YouTube, coloca o seu 1C2, a DETA na Moral, seu 1C2. Aproveitando o vídeo do nosso canal, o programa DETA na Moral, do Instagram MyHouse. Vamos falar aqui no YouTube com ele. Começou assim. O Vitor me chamou. Eu conheço o Vitor de pequeno. A primeira festa dele que... Turma até 5 anos, é verdade? Ele está com 30 anos e 38. Que é uma onda aqui pra caralho. O Vitor me chamou e falou assim... Pô, como é que a cara começou a abrir o Backstage? E eu queria botar o Moral. Eu falei, ah, comei. Como eu fui na televisão, que é uma carteira legal. De Timoristas. Aí, a princípio, nós esperamos abril. Ele abriu o maior sucesso. Era Backstage. E eu vou começar o Moral. De 15, 15 dias? De 15, 15 dias. Primeiro foi o Maurício Meirelles. Depois veio a minha marca. Marrom. Aí, depois, quem? E aí? E aí? Até hoje. Tem dois anos nesse projeto já. Prometeu o ano. Acho que o stand-up não é uma coisa nova, mas ele explodiu meio que inocentemente. Tô lembro do Chico Anísio fazer stand-up, por exemplo. Mas agora... Mas agora... O stand-up tem alguns anos, né? A gente pensa em descobrir o stand-up. Agora, o show de humor, eu faço tudo bem, mas não é aquele outro. Né? Eu e o C1 e o C2. E é legal que o projeto aqui do Bacará, ele traz todo mundo até quem tá começando. A gente faz um gol, que são três humoristas, num dia só. E três pessoas que podem aparecer pro mundo. E hoje em dia, aqui em Santos, o Bacará, a Backstage, o humor, é uma referência pra muita gente. Todo mundo hoje em São Paulo, quer fazer aqui o Bacará. Falando, né? Ontem eu fiz Bacará. Foi legal, né? Foi legal aqui. É... Estou numa referência de stand-up também. Parabéns pro Vitor, pela iniciativa. Obrigado. O Tim. Você, arrepiando, como sempre. Não saiba aí que o Zinho do Futebol colocou a todo um papo com o Matheus Ceará. Primeiro show que eu tive aqui, ele zoou pra minha cara. Sem me conhecer. Sem me conhecer. Sem me conhecer. Sem me conhecer, não. Sem me conhecer. Sem me conhecer. Olha o Vitor. É que é o Fabio? É, mas o Olho? Não, não. É, não. É, não é, não é. É, não é, não é. É, não é, não é. É, não é. Vamos, Sandra, isso aqui no bloco tem Matheus Ceará. Valeu. Obrigado por Vitor. Voltamos com o segundo bloco do programa D.Tana Moral. Todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília. Completando dez anos ininterruptos agora em setembro. Dez anos sem tirar de dentro. Dez anos. Dez anos. Sabia, tava demorando. Gente boa. Tranquilo, só anda de lancha. Primeiro show que eu vim aqui, tu pegou no meu pé, velho. Pô, ainda bem que eu não peguei no teu p***, caralho. P***. Ainda bem que eu não tenho o pé. Deve ter um p*** na cabeça branca aí, ó. Aquele p*** branco. Parece uma p*** da... Da... Como é que chama? Rita Cadillac. P***, cara. Quanto tempo de carreira... É católica, né? É católica. Tá tudo certo. P*** do p*** também. Espírita, vale tudo. Vale tudo. Só não vale dar o c***, como diria Gil. Pô, da outra vez que você vê que eu vim aqui em Santos foi legal pra caramba. Você tava na plateia, né? Depois a gente se achou no Facebook. Somos amigos de Facebook agora. Vai, daqueles... Eu fico vendo as lives dele. Falando... Fica falando... Live em lancha e tal. Você precisa vir aqui, sair um domingo com a gente pra tomar uma cerveja. Eu levo o pudim pra tomar banho. Não, não. Não vai enjoar. Não vai enjoar, não. Não vai enjoar, não. Você foi num p*** de um lugar pudim. Só vamos em um lugar. P***, num marzão meio esverdeado assim. Falei, p***, legal pra caramba tomar um. Tem altos recantos. É sério. Só é o seu. Eu vejo, p***. Não, o que eu tô falando é sério. Eu acompanho. Cara, o humor... Eu tava falando... Eu bati um papo com o Pudim no primeiro bloco e tal. É verdade, meu. Conversou aí dos palhacinhos. Eu tava falando, cara. E o stand-up não é uma coisa nova, mas se tornou popular agora, né? Falamos até em Chico Anísio e entre outros. Quem é o teu inspirador? Quem é que você mira assim no humor e fala, p***, isso aqui é o meu norte? Cara, eu sou mais clássico assim. Eu gosto muito do Falcão. Eu gosto... Arquiteto, né? Arquiteto. O Falcão. Eu gosto do... Chico Anísio também gosto. Porque o Chico Anísio é mais linha de personagem, né? Mas eu gosto bastante. Eu gosto do Tom Cavalcante, da linha do Tom Cavalcante. Eu tenho mais essa linha assim. Eu gosto também do Danilo, né? Pela acidez que o Danilo tem, as coisas mais ácidas assim. Eu gosto do humor mais pesado. Você acha que o Faustão aquela vez foi o divisor de águas? Foi. O Faustão foi o que mudou minha carreira, né? O Faustão foi o que mudou minha carreira. E o Palhaço Pudim. O Faustão e o Palhaço Pudim fizeram a minha história de vida. É mesmo? É. E hoje você tá em Santos. O que você tá prometendo aqui? Que vai ter de show pra nós aqui? Cara, já é a quinta vez que eu venho aqui no Bacará. Não tem mais... É legal esse projeto do Bacará, né? Tem que dar os parabéns pra esse cabeça oca aí. Eu gosto pra caramba de vir aqui. É um dos lugares que eu faço cachê mais barato. Mas é ou não é, Pudim? Mas eu venho porque eu gosto muito de vir fazer aqui. E hoje, como eu não tenho mais show pra fazer, eu tô pensando em bater papo com a galera e falar pra eles pedirem piada pra mim e eu fazer show na hora ali. Você vai buscar piada na internet então, né? Graças a Deus. Já fica o gol aberto, piada de loira. Pá, aí eu conto a piada na hora. É. E eu improviso assim? Porque eu vejo que você pega no pé da galera. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de pegar no pé da galera, fazer uma zoeira. Embora os shows sejam o mesmo, cada local é um tema particular. Não, é diferente. O meu show nunca é igual. Pelo menos 60, 60% do show é diferente por conta do improviso que eu faço com a plateia, né? Vamos fazer propaganda? Como é que você vai passar? Tô aqui em 1,99. Tô aqui em 1,99. Aí você pergunta, você faz o que? Porque eu sou empresária de ramo de casa e cozinha. Você imagina, pode? Fala da Dockstock, né? Mariana, quantos anos você tem? 22 já, a mulher só tá legal. Casada, solteira, o tipo de rumar? Solteira, por opção? Opção dos homens. Quem que quer descobrir? É muita coisa. Essa criança aí, é só a mania de usar. Mas solteira é mesmo. Entendi. Faz tempo que você namorou a última vez? Faz tempo. Tá virgem de novo. Faz assim, ó. Ó. Ó, ó, ó. Tá cabelo, tá cabelo. Rapidinho assim, só pra eu saber. Sinto na boca, quase pra embora, hein? Tem ponto. Como é que é a tua rotina? Quais são os dias de gravação? Eu durmo, aí acordo de manhã. Dá um cagão. Dá um cagão. Se você for dar o cagão um dia, dá pra mim. O dia certo de gravar é terça-feira, o programa vai no ar na outra quinta-feira. Tem sempre uma semana... Hoje tem, né? No caso, a gente tá gravando hoje aqui, mas hoje tem no ar. E... Viajando com o show. A gente percebe que existe uma grande empatia entre você e o Carlos Alberto, né? Ele olha pra você ver lá o que você vai falar. Ó o horário. É falsidade. É falsidade. É falsidade. Casalberto é ator, né? Interpreta bem. Casalberto é ator, interpreta bem, tá? E você tem um baita improviso lá. Você tem liberdade? Também. Assim como eu tenho no show improviso, Casalberto sacou isso e deixou fazer na praça. Tem hora que eu chego pra falar uma coisa pra ele, ele puxa outra coisa e vai outra coisa. É o que vai na cabeça. Fala, Zé Américo! Vou virar... Isso é entrevista, Zé! Vou virar aqui. Vou virar na moral, mas à vontade impossível, né? É aqui que estamos filmando. Fala. Cadê ele? E aí, Zé? Tudo bem? Como é que tá? Entra aí. Como é que tá? Tá mole? Tá mole. Você entrou no meio do programa? É. Passa no meio da câmera, né? É o Zeta. O programa é Deta que ele pega... Ah, entendi. Entendi, hein? É... Eu tô com 57 anos. Já vi muitos humoristas. Agora, cara que conta piada, que nem o Matheus, tá pra nascer. Porque ele é bom pra caralho de piada, meu. E além disso... Eu sou bom pra caralho de piada. Eu que tô falando. Eu que tô falando. E não só ele, como tem muita gente também. Eu tô na praça graças ao Zé Américo, viu? Ah, ele que tipo... Ele é o responsável. Ele que viu um show meu em Campinas uma vez, eu falei isso em todo lugar, mas eu nunca falei junto com o tipo. Não, ao invés dele fazer isso, ele me desse um real cada vez que ele falar isso, dava bom pra caralho. Eu falo pra caralho. Isso é todo bem, eu falo. É o seguinte... Vocês não conhecem o Zé Américo. Tem uma história dele que um cara de lá, na praça dos quatro, foi mandado embora, eles se juntaram, os três, pra pagar o salário do cara pro cara continuar. Ah, isso eu sei de tu. Isso é muito fofoqueiro. Bom, o programa, na moral, vai ficando por aqui. Vamos ver o show agora no palco. Corta. O que vocês estão rindo? Paga essa luz, viado. Paga essa luz. Porra, quer que eu... Não afirma, velho. Tem a porra da luz do mundo. Todo câmera chato. A pessoa quando mais pra ser chato na vida, a hora ela volta no PT ou vai acender mão de câmera. O que foi, Gris? Você quer que chama? Gasson? 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 Acabou. Vai pedir o cerveja aqui, ó. Vai trabalhar a caralho. Não é pra assistir o show não, filho. Não, não, não. Olha o destino aí, irmão. Tem quantas tem, meu filho? Que vem passando o cúmulo, né? Tô nessa. Tô passando o show. Tem quantas tem, meu filho? Quantas tem, meu filho? 18? Você tem hemorrhola? Tem, não? Tem, não? Tem, não? Desse que eu preciso. Vem, meu filho. Vem, vem. É um cú sem vício nenhum. Ele tá fumando aí. Não faz cerveja. Só faz cerveja. Fala trabalhar. Tá aí uma raça que nem Jesus gosta, né, Gasson? Vai jogar na Santa Sena, tem um pintado lá. Eu e o filho meu, quando crescer, acho que vai ser, Gasson. Toda vez que eu chamo, o filho é da puta, não vem. Valeu, galera. Tchau. Ligado aqui na TV Santa Cecília. Programa na moral. Programa Deta na moral. Bora andar de barco, vai ficar enjoado. Bora andar de lancha, bebê. Com Deta na moral. Vumitar. Mamando... Mateta. Valeu, meu irmão. Tchau, gente. Valeu, muito bom. Valeu, muito bom.